Este supermercado já registra movimento acima do normal. O motivo é a chegada da data do Dia das Mães comemorado em 12 de maio. Na verdade, essa data é a terceira data mais importante do ano para nós. Em matéria de vendas, em matéria de fluxo de clientes, em matéria de giro de mercadoria dentro da cidade. Então, a gente considera a terceira data mais importante. Aqui o consumidor encontra uma infinidade de produtos, assim como alimentos para a pessoa preparar um delicioso almoço para o dia dedicado às mamães. O pessoal procura bastante coisa, né? O pessoal procura carnes tradicionais, bebidas. O pessoal procura um almoço diferenciado, presentes, vinhos. É uma série de coisas que o pessoal procura e procura bastante. Tem que sempre fazer um dia diferenciado para as mamães. Então, vende bastante coisa. De olho na data, essa lojista também aumentou os estoques para realizar boas vendas. E para o comércio, é praticamente um segundo Natal. Então, a loja Barão está sempre antenada nessas datas. E a gente se preocupa demais em poder acolher o cliente, atender as necessidades do cliente nessas datas. E também homenagear as mães, porque as mães vêm buscar o presente para a sogra, para a vó. Então, nessa parte, a loja Barão preocupa. Então, nós preocupamos com uma grande promoção. E aposta em promoção de sapatos, que com certeza vai agradar a mamãe neste dia tão especial. Nós preparamos calçado, que toda mulher gosta de um sapato. Quer ver a mulher feliz, dá um sapato para a mulher. Então, o que a gente fez? Pegamos o sapato. Aqui nós temos via Marte, tem picadilho. Tem uma grande variedade. Fizemos preço único, a R$ 49,90. Então, dá para você presentear a pessoa, fazer a pessoa feliz e se fazer feliz também. Pegar para você também. Preparamos várias mercadorias, blusas. Já está começando o inverno. Temos blusas de lá a partir de R$ 29,90. Então, a nossa variedade aqui, para o Dia das Mães, tem muitas opções. Desde o pijaminha, a camisola, até o clássico social. Para você levar a tua mãe para um jantar, com um look moderno. Aqui nós vestimos, nós nos preocupamos por vocês. Aqui na loja Barão, você vai encontrar de tudo. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a data é uma das mais importantes do ano para o comércio aumentar as vendas. É muito importante. Uma, se homenageia a rainha do lar. A mulher tem que ser homenageada. Porque seja a profissão dela que seja, seja do lar, seja uma executiva, seja uma médica, ela é mãe. Então, nós não podemos deixar passar isso em branco. Porque quem não tem mais a mãe, sabe a falta que ela faz. Então, o que acontece? É uma data que não podemos deixar passar em branco. Para este ano, a expectativa é de um cenário de disposição dos brasileiros para presentear e investir em compras. O estudo da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que 78% dos consumidores devem comprar ao menos um presente no período. A projeção é de que 128 milhões de brasileiros presenteem alguém neste ano. A gente se preocupa. A primeira coisa aqui que a gente preza muito é o atendimento. Que a gente fala, aqui a gente não tem um cliente, nós temos uma família. Nós somos amigos. Que já está há 45 anos junto comigo. Eu tenho cliente aqui de terceira geração. Então, eu falo, eu tenho uma família que me abraça em todas as dificuldades que já passei. Então, eu falo, eu amo meus clientes. E eu desejo a todas as mães um grande abraço e um feliz dia das mães. E filhos, homenageie a sua mãe. Com tanta gente comprando presentes, é esperado que um volume de mais de 40 bilhões de reais seja movimentado nos segmentos do comércio e serviços por causa do dia 12 de maio. Contribui, eu digo que essa data do dia das mães, ela é muito importante para a cidade. Porque normalmente as pessoas, elas ficam na cidade, né? Muitas pessoas vêm porque as mães moram aqui em Mococa, os filhos vêm de fora. Então, gira bastante mercadoria aí. Graças a Deus.